Fala pessoal, sou o Ramiro Cabreira, especialista das marcas da Royal Pro Division e hoje vou ensinar a vocês em três passos como escolher o Slim Sentia. Toda essa explicação que eu vou passar para vocês agora também se encontra na parte de trás do display e na régua de medição dos ossos isquiáticos. Vamos lá? Eu virei o expositor aqui para vocês para explicar o primeiro passo, que é identificar qual é a posição do ciclista em cima da bicicleta, se ele é 45 graus uma forma atlética, 60 graus uma forma moderada ou 90 graus relax, uma forma mais relaxada em cima da bicicleta. Sabendo isso, nós vamos passar para o segundo passo que é a medição dos ossos isquiáticos na ferramenta. Agora nós vamos pegar a régua, colocar ela numa superfície plana, passar mão no gel para espalhar ele, a gente vai sentar, posição 90 graus, faço uma pressão para a marcação do gel, vamos levantar, aí vai ficar uma marca do gel, a gente vai colocar bem no meio dele, está vendo que ficou 6 e 7, na medição deu 13, aí nós vamos aqui na parte de cima, ver a posição que deu. No passo número 3 você vai encontrar essa tabelinha aqui, a gente já sabe qual é a posição do ciclista em cima da bicicleta e também tem a medição dos ossos isquiáticos. No meu caso, eu pedalo de uma forma atlética, eu vou aqui nessa parte daqui e a medição dos ossos isquiáticos deu 13, então eu sei que é o número 2, então vou na parte A2, então o meu cilin é um Sencha A2. Isso aí pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir nossas redes sociais e agora que você já sabe qual é o cilin correto, já pode ir para a estrada. Boas pedaladas!